Órteses e próteses são equipamentos que ajudam a ampliar a funcionalidade, a mobilidade, a independência e a inclusão social de pessoas com algum tipo de deficiência. Elas melhoram a qualidade de vida, aumentando a autonomia. Muitos desses equipamentos, como aparelhos auditivos, cadeira de rodas, muletas, implantes dentários, marca-passos e próteses de membros inferiores e superiores, são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, sem custos para os pacientes. Hoje, a diferença de preços para aquisição de próteses e órteses em diferentes regiões do país chega a 990%. Para evitar fraudes e valores tão diferentes, a partir de agora, o país passa a ter uma referência nacional no valor desses produtos. O objetivo do Ministério, ao publicar essas atas de registro de preço, é balizar o mercado. O gestor do hospital, o gestor municipal, ele pode comprar o medicamento aderindo a essa ata, utilizando esta ata do Ministério como sua licitação para exigência legal e adquirir aquele produto por aquele preço. Em 2017, mais de 2 milhões de órteses e próteses foram usadas em procedimentos cirúrgicos no SUS, com investimentos de mais de um bilhão de reais do governo federal. Por ano, o mercado nacional desses equipamentos médicos movimenta cerca de 4 bilhões de reais. Desde 2015, o Ministério da Saúde intensificou o monitoramento para coibir fraudes no uso das órteses e próteses. A nova medida anunciada agora agiliza a compra desses equipamentos e reduz custos para o Sistema Único de Saúde. Certamente economizaremos, no SUS como um todo, alguns bilhões de reais. Até o final de março, espero estar oferecendo ao Brasil esses preços de referência. Até o final de março, espero estar oferecendo ao Brasil esses preços de referência.